Fala Mauá, nós estamos aqui com quem? Sapinho da Charrete. O Sapinho da Charrete é o artista que tá estourando aí na cidade. Só que pra conseguir uma entrevista com o Sapinho da Charrete tá difícil. É, tá difícil. E o Sapinho canta ou não canta na Kermesse? Opa, canta sim. Gente, uma boa noite, Sapinho da Charrete é a beleza anfibia de Mauá. Canta sim. E também estamos apresentando a Kermesse, faz um pouco de stand-up. E tô aí, cansado. Chegamos hoje de Goiânia, o festival que teve da pecuária lá. Cheguei agora aqui na minha cidade maravilhosa, linda. E vamos cantar sim. Hoje estamos aqui fazendo stand-up, apresentando os artistas. Mas logo mais, vamos já divulgar a agenda do Sapinho. E a agenda de show, Sapinho? Dia 14, Goiânia. Dia 28, Belo Horizonte. Dia 30, Caldas Nova. Nós estamos em todo canto. E quero mandar um beijo, um abraço pro Fala Mauá. Que desde o começo da carreira do Sapinho, sempre divulgando eu. Tá? Essa galera, essa equipe jornalística aqui da internet. Olha gente, parabéns. Bom trabalho, lindo demais. E pra finalizar, canta um sucessinho aí pra nós. O Camaro já quebrou, as meninas não se metem. Anda agora é, é anda de charrete. Charrete, 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 charrete. É a música da charrete.